O caso de hoje fala sobre o contato de um homem simples com criaturas que supostamente teriam saído de um objeto oriundo de fora da terra. Esse roteiro é baseado em matérias sobre o mesmo tema, desde já pedimos o seu like e que você comente no vídeo algo para que o YouTube entenda que esse tipo de conteúdo é relevante para você. Hoje vamos falar do caso Marius de Wilde, em Quarrubli. Quarrubli é uma comuna francesa na região administrativa de Autos da França, no departamento do Norte, que em 2018 tinha pouco mais de 3 mil habitantes, mas que quando tudo aconteceu tinha menos ainda, pois essa história é de 1954. Quem relata tudo é Marius de Wilde, uma pessoa simples que trabalhava com metalurgia e que conta que em 10 de setembro de 1954 teve contato com dois seres que não poderiam de forma alguma serem da terra. Marius diz que tudo começou às 22 horas e 30 minutos quando ele estava na sua pequena casa situada ao lado de uma via férrea em Quarrubli, no norte da França. Nessa noite ele e sua esposa estavam na sala, ela estava vendo televisão e estava lendo o jornal local quando seu cachorro, chamado Kiki, começou a ter comportamentos considerados incomuns. Ele começou a latir muito e a rosnar sem parar, sem nenhum motivo aparente enquanto estava no quintal. A esposa do Marius questionou o que estava acontecendo, ele também não entendia o comportamento repentino do cachorro e então Marius pegou uma lanterna de mão e saiu para ver o que estava acontecendo fora de casa no quintal, enquanto sua esposa preferiu esperar se mantendo lá dentro ainda na sala. O Marius diz que a noite estava bastante escura até que ele virou a lanterna para a direção do cachorro que estava, nas palavras do Marius, totalmente aterrorizado. O Marius deu um comando para que o cachorro ficasse quieto, mas o Kiki, apesar de parar de latir, continuou rosnando. Quando Marius então caminhou para a direita da casa, que tinha uma cerca, que era feita por ele mesmo, de mais ou menos 1 metro e 20 de altura, ele viu a sua esquerda, sobre os trilhos, um objeto grande, parado a cerca de 6 ou 7 metros adiante. Naquele momento a primeira coisa que ele pensou foi que fosse o vagão de um trem, mas rapidamente ele percebeu que não fazia sentido ter um vagão de trem parado ali de repente. Atrás dele, o Marius pôde ouvir barulhos incomuns que deu a ele a ideia de que alguém estava caminhando por ali, talvez algum bandido circundando a casa e o cachorro nesse momento voltou a latir e rosnar ainda com mais ferocidade. Se virando então, Marius percebeu que sombras começaram a se aproximar, vindas de onde ele estava observando os trilhos do trem. Ele diz que eram silhuetas de pessoas pequenas e por isso, pelo tamanho, ele pensou por um instante que talvez fossem crianças brincando ao redor da casa pregando algum tipo de peça nele. Ele então levou a luz da lanterna para ver o que era e deu um pulo para trás quando viu que o facho da lanterna refletiu de volta quando ele apontou para o que seria a cabeça de quem vinha. Era como se quem estivesse à sua frente usasse um capacete de vidro ou espelhado. Ele diz que eram na verdade duas coisas bem pequenas. Naquele momento Marius pensou em partir para cima de uma delas e agarrá-la, mas nesse momento uma luz que saiu daquele suposto objeto que ele achava que era um vagão que estava ali sobre os trilhos, atrás dele, o deixou totalmente paralisado dos pés à cabeça. Ele diz que queria gritar, correr e reagir naquela situação, mas era impossível. Ele sentiu seu corpo completamente dormente, porém o seu cérebro estava normal, ele conseguia ver aquelas coisas andando de um lado para o outro, indo em direção à calçada de cimento da sua casa. Eles passaram ao seu lado, o deixando perceber que essas criaturas não possuíam braços, ou pelo menos eles não estavam aparentes. Eles eram baixos, com cerca de menos de um metro de altura, tinham grandes pés ou sapatos, mas proporcionais à sua largura. Eles usavam realmente o que pareciam serem capacetes, e era como se a roupa deles fosse uma peça única. Essas criaturas se aproximaram ainda mais do Marius, que acabou se sentindo tonto, ele ouviu então um barulho do que parecia ser uma porta de corrediça se abrindo algo bastante pesado. Nesse momento ele conseguiu mover vagarosamente o seu pescoço e conseguiu ver uma porta se abrindo naquele objeto que estava sobre os trilhos. Esses seres se juntaram ao objeto e ele subiu verticalmente a uns 30 ou 40 metros de altura, ficou florescente, cor de laranja, depois quase vermelho, continuou subindo e desapareceu. O Marius não se recorda ao certo de como ele se recuperou desse momento, ele diz que nos instantes seguintes ele se sentia bastante confuso, tanto pelo que ele tinha acabado de ver quanto pelo que aconteceu com ele, de ele se sentir completamente paralisado simplesmente porque uma luz o tocava. Depois desses minutos o Marius recuperou seus movimentos e ele saiu atordoado em direção a sua esposa para contar tudo o que tinha acontecido e estranhamente a sua esposa não ouviu e nem viu nada do que tinha se passado no quintal, o homem correu então para chamar o único vizinho mais próximo que havia ali para saber se ele tinha visto algum objeto ou algo semelhante ao que estava no seu quintal, mas aquele vizinho também não percebeu nada suspeito naquela noite. O Marius então viu como alternativa seguir para o distrito de polícia local, policiais foram até sua casa e ele começou a sofrer com tremores e cólicas intestinais apenas de chegar perto do local onde ocorreu o fato, era como se aquilo ainda mexesse muito com ele. E isso acabou dando aos policiais a certeza de que tudo que ele dizia que tinha acontecido não era nenhum tipo de brincadeira e que o Marius estava realmente falando a verdade porque ele parecia genuinamente muito assustado com tudo que falava que viveu. O inquérito foi aberto, a busca de provas começou imediatamente no local com os próprios policiais e mais testemunhas alegaram terem protagonizado fatos curiosos. Ainda na presença dos policiais, um trem com carga de carvão passou no local e desencadeou um estrondoso e anormal barulho. O maquinista parou a locomotiva para ver o que tinha acontecido pensando que fosse algum acidente com o trilho e o que ele encontrou foi uma depressão de mais de 6 metros nos trilhos, exatamente onde o Marius afirmou ter visto aquele grande objeto, o que acabou causando a patinação das rodas do trem nos trilhos, que seria o responsável pelo barulho que todo mundo ouviu. O maquinista tentou usar o telefone da via férrea que se encontrava próximo da casa do Marius, mas o telefone não estava funcionando, e o Marius afirmou que até tudo aquilo acontecer, aquele telefone funcionava normalmente, curiosamente esse telefone usava baterias como na lanterna de mão do Marius que também tinha parado de funcionar depois dessa experiência. No dia seguinte, dando continuidade ao inquérito, os policiais voltaram ao local em busca de mais provas agora durante o dia, e percebeu-se claramente uma parte côncava nos trilhos, e o mais curioso que nessa área de 6 metros as pedras que ficavam entre os trilhos estavam carbonizadas, como se algo estivesse queimando entre elas, deixando-as com um aspecto bem diferente das outras que estavam a poucos metros dali, porém essas pedras não foram analisadas a fundo, pois de acordo com os relatórios dos policiais, isso seria tarefa para a defesa nacional. Quando foi na segunda-feira, 13 de setembro, os policiais, acompanhados do Marius, retornaram ao lugar para tentar esclarecer o mistério. Eles examinaram metro por metro da via férrea por onde poderiam encontrar mais provas e conseguiram verificar que a linha férrea tinha três travessas de madeira que apresentavam marcas parecidas e que ainda estavam limpas, haviam cinco marcas semelhantes de 4 centímetros cúbicos dispostas de maneira simétrica. Os engenheiros da companhia férrea foram consultados e calcularam que o peso de um objeto para produzir aquelas marcas na linha do trem teria que ser de no mínimo 30 toneladas. A revista francesa Radar divulgou a história, o caso acabou ficando conhecido nacionalmente em apenas alguns dias, testemunhas foram encontradas e algumas revelaram que haviam também visto um objeto em forma de uma esfera luminosa no céu naquela noite. Posteriormente, o Marius começou a ter problemas respiratórios, o seu cachorro Kiki morreu dias depois e outros mistérios ainda se somaram a esse episódio. Dois ou três dias depois desse ocorrido, três vacas foram encontradas mortas em uma fazenda nas proximidades, uma autópsia acabou revelando que esses animais não tinham sangue, de alguma forma desconhecida havia sido totalmente retirado. Um outro fazendeiro chegou a dizer ter visto outra criatura idêntica a que o Marius havia visto e que também foi imobilizado da mesma forma no dia 26 de setembro. No ano de 1991, quando houve uma conferência sobre ovnis em Arras, na França, uma senhora entre 50 e 60 anos de idade tomou a palavra pela primeira vez sobre o caso do Marius e disse que no dia do ocorrido, ela estava muito próxima do local em Coahuble e chegou a avistar realmente aquele objeto subir em cor vermelha. Comente se você já conhecia essa história, se sabe outros detalhes que eu acabei não falando por aqui e pode sugerir outros temas para trazermos ao canal. Agora no final veremos os nomes dos apoiadores nível perito, obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só e até mais. Tchau. Tchau. Tchau.